E que é esse que não operou esse socorro. O único responsável para abuso o poder para violência que o Ministério do Interior não faz assim, contra nós no nosso próprio regime e se socorro malo. Vai ter arranque capturado as sobranças. Vai ter arranque nunca aprendido o cara lá por um equitado no regime de nós que não luta. Aos, ele que vai animar e vai animar para nós. Quem diz que ele cobrou mal? Se ele quer que estou com o que está mandando eles, vou não ter membro do governo. Ele cobrou o partido que ele está por aí. Ele cobrou a gente que está falando com o meu irmão grande, irmão, é com o papel. Que alguém quer dizer o melhor mais força. Mas olha um dirigente de Madeira que fala só com mal. Muita com mal. Não é livre de dialogar. Não é livre de conversar. Porque entre nós vou exonerar o governo automáticamente. O vai se tentar na casa. Camaradas de transporte. Vais com exonerar o advocacia? Não é livre de conversar. 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 e que é esse que é o meu propósito meu propósito e para de facto relações que eu me ensino com as socotinas lá fora para nós juntarmos um novo para que não permitem nunca intriga entrar na metade para que não permitem nunca botas a lugar entrar na metade ah, você não conta mentira na turla brava, me sei dinheiro, brava, me sei dinheiro antes de entrar na política antes de entrar na política a mim maior acionista é o hotel do Néa a mim maior acionista se eu vou ver o povo na ditambate a dormir lá de 5 horas porque entrava de 20 horas sobre 24 horas não tem este papel outras coisas porque de facto tem camaradas que não estão por cumprir mas se eu vou ver se eu vou falar a vocês como é engana e falam que eu vou ter um milhão de dólares que eu vou ter um milhão de dólares que eu falam 5 milhões e falam a vocês como é para ver se eu vou falar se não tem a palavra que está ali para trás e oi, olha e quem lê a cumpriu ou está aqui vai dar um áudio do presidente Zé Marovácio não é que Marovácio fala com a é camaradas que vão fundar partido nem ligue-lhe a cana Marovácio fala com a a camaradas é uma que é uma não é que me antona não é ok vou andar que dinheiro assim que é isso que permite e que é disso uma vez na fala 20, 30, 30 a mim sim está o chefe de Estado olha aqui camaradas bem a mim mesmo teme-lhe a cana na falar na minha que provas porque o presidente que permite pedir e fala um ponto daqui fotografias por um plano que é alguém que apoia para ver o meu nome dele. Mas se cada conta se capa nas verdade, verdade não é servido. A minha casa é do político, eu me tiro na graça, vou asfixiar, vou matar. Eu me tiro na graça, eu me tiro na renda saída. Eu vou pôr na graça, eu me tiro na renda saída. Como é que não é que fala camarada? Momento de grande responsabilidade. Se é um momento de grande responsabilidade, a vós que eu vou estar preocupado, vou não ouvir nas redes sociais como a madrana acaba. Vou não ouvir nas redes sociais como a madrana padiga. Mas como é que o madrana pode pagar? No momento em que é permitido na cada ano, quem é que o madrana? Fidel sorve nessa declaração ali e fala como realmente não sabe aquele. É verdade. Porque tem coisas que é lixo, esse mundo aqui, livre de contar, você socorre, livre de contar tudo, não se calhar de contar. Onde é que não caiu aqui a situação? E dito, não vou usar o que o madrana pode vir cá. Na década, quem manda buscar 650 milhões? Alguém que está mandando barro, sabe? 200, 200, 250. Para defender esse partido. 650 milhões. Não vai mandar ninguém nada. Não vai falar. Hotel Malaika. Ele vice coroneloros que está ali. Hotel Malaika que saia em gabinete. Mua venda para pegar a neite. Botou o meu marinho de 15. Bacilo já. E o marinho de 15. O marinho de 15. Ararrado. Falar um doméstico dinâmico. O marinho de 15. Lá venda para Um homens da...! Mais não vai O marinho de 15. E disse para ele já 3 coveros Nunca história os sem Bring Your Name... Não é basicamente puro aquele problema, e disse que o marinho de 15. Não conseguem letra curar... ...preparos boas. De .. Que tristeza. Eles que faudam comentar... O homem ali, imagina o primeiro anel, quem que põe o nome do coronelador, Presidente da República, Doutor José Amaro Vasco, ele que põe o nome do coronelador, ele que toma como esse conselheiro especial e fala para o resultado, descobrindo que ele encaixou, botando o que dirão politicamente, toma homens em confiança, vai apresentar a solução para entrar no país, não é em paz, aqui está ali. O primeiro alguém que me vai buscar é Otávio Lopes, e era diretor do Governo de Mário Vasco. O segundo alguém que me vai buscar era Marcelo Silva Barbeiro. O quarto alguém que me vai buscar era Vieto de Alô. O quinto alguém que me vai buscar era Fernando Menonça. É esse que está tomado, primeiro anel. O sexto alguém, e era Mariciano Silva Barbeiro, que é de Casa Civil. O único que eles encaixaram, não falei, mas vem o projeto bem diante, não teve camaradas que não tem que me vai buscar fora. Ele falou, é esse daqui. Não falei, não vai buscar Suá e Sandro. Não falei, não vai buscar Fidelis Fornes. Não falei, não vai buscar Isidro Alcântara. E assim o é cá, sim. E assim, não vai buscar Isidro Alcântara. Não vai buscar Isidro Alcântara. Pecador que encachou-me, que encangou-me para vir para o marido E pouco de... A ver, não é ver se ficarei A não, não tem orgulho A não, não tem orgulho Diga que homem, papéis de Guiné-Bissão, a membrana, em fina E de andar por uma cachorra levar para chapa Nesta hora levar para chapa, vai ter lá Vinha de gente Custa de gente Custa de gente Nunca Mantenha pena Depois que o anel passa O único alguém que desistiu para recarar em diante de nós E com a larga de 10 de dezembro Mandiga, vai dar uma mentira Um painar, um grupo malha que está na rima de uma empresa Um público gabinete De 1º anel A meditão é com a larga de estudo Mas nenhum dia Não dá para perder E fixar Um ponto de limite Não fala, camaradas com o mar Não é na busca por dentro Mas na única condição E olha que o povo de Guiné-Bissão E olha que o povo de Guiné-Bissão Botaram-me democraticamente E na que o quadro Um vai buscar De facto O que o povo de Guiné-Bissão E o povo de Guiné-Bissão nem exorta enquanto corredor nacional marubás que a pública da boca marubás que a pública da comandante o que é que tem marubás que a pública da comandante da boca porque a mim conhecendo capacidade de marubás conhecendo grande e dignidade de marubás conhecendo conquista de marubás sem pedir permissão sem punta a ninguém a mim que propõe marubás ao congresso me pediu tudo e disse para não juntar para não votar marubás para ser o presidente de honra de maré ainda vou nascer o presidente de honra que é que está em causa em nenhum momento e honra de novo partido e não honra a nós tudo e que é que está em causa e que é que é que vem para mim salvar que é honra que vem para mim salvar me pediu para camaradas não cabe por uns gos de turma não é uma boa gos para que estamos em congresso não pediu camaradas com a minha tia aia satucavá camarada marciano silva barbado camarada soares santo camarada vice julho valer camarada domenico fidelis for camarada domenico orbeira santo camarada dar instruções ao secretário nacional que vai convocar reunião de órgãos a partir da manhã porque no campo de confunde artigo 18 que está falando ali em casa de necessidade de iniciativa mil militantes por tomar iniciativa desde que está em pleno gozo de ser direito militantes você quer dizer mas é tempo que faça sempre requerimento é tempo que assinar na condição normais que assinatura de privada conhecida não pode ser reconhecido em casa de natura se você não vai clara a bande ou vai apoiar 19 não pode ser reconhecido em casa de natura ou tem que dar a entrada secretário nacional da subentenda que vem entre o corredor nacional mas a mim dispense a formalidade para camaradas mostrar ser candidato pequenas condições para não vai para congresso extraordinário quem que ganha não vai o partido se eu estou preparando a mim estou preparando a mim candidato número um a mim candidato natural de Madem você que é uma na qual a mim candidato natural a você deve ter documento é miss paga história paga história está morrendo mas melhor é matando é não paga história isso sim ultimo oficial de Guiné Bissau não é ultimo oficial de Guiné Bissau quem quer quer na mão de Paulo saia na altura o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e para a minha camarada a mim queria queria falar a mim se queria um partido político por isso mesmo como não a mim se falar com a minha militante número um outros senhores corredores outros dizem mas até mentira camarada é militante número um e que é camaradas com Funda Pérez um maior é militante número um e que é camaradas com Funda Pérez Brahma camarada que é brahma camarada que é mas quem manda eles não foi para lito espanhar esse curso de história esse curso de história e cai até outro fundador de Madrid mas o ma é decidir ele fala como ele faz congresso a pô terminou a mim não acredito na justiça na Guiné-Visão não acredito no Estado de Direito Democrático não é na pera não é instruída não é gabinete de advogados para acionar mecanismos legais porque porque Guiné-Visão é um país de teatro guiné-Visão é concílio com manhã fala voz em burgunho amanhã não é ter reunião ali se camarada é bem está bom se é caminho não é que é e o que é que é conselho nacional que é o único órgão competente para marcar convocar e fixar data local e membros para organizar congresso extraordinário. Esse estatuto não vai ser disponível para aqui lá. Mas pera em conta nós. Você vê que aqui está atrás esse estudo. Camaradas, se só vou falar, em miste, em camisde, em tem que ligar a fumar, ele é candidato a primarém. Pampuha em causa, estatuto. Que ele não fazia só se imporna toda. Se ele me disser o candidato a uma lei, ele é vindo a apresentar a primária através desse mandatário. Se ele não custa pensar que é um partido, soma ele que tem força, ele que tem dinheiro, ele que tem arma, a minha intenção, Deus, Allah. Eu vou contribuir. A minha que foi lá, e não consegui, mancato com aqui dinheiro. É isso como é que estou a circulação nas redes sociais. a minha irmãs que me digam daquilo. É para comar. A minha problema é dinheiro, porque eu falo comar, presidente, o marco, se eu sou com bala, tem que bater em 25 milhões cada miss. Missi, para vos comar, se a minha problema é dinheiro, se eu sou com dinheiro, se eu sou com bala, se eu sou com bala, não é quintal, que não é sábado. A minha que não tem erva. Se eu sou com dinheiro, se eu sou com bala, não vai dar a palavra, se eu sou com senhora. Tudo que é que casa de lito, não fala assim, senhora. Uma amiga, homem de cinto, não tem dignidade, não tem altura demais, não tem orgulho. Política, política está feita de acordos. Por isso, um cara é tão macia enorme, porque um é dito pequenino demais. Um cara é tão macia, mas não compreendê-los. Não compreendê-los. Boa se me calca, que é uma mercadoria mais famosa do tema aqui na visão. Boa se me calca, que é uma mercadoria mais famosa do tema aqui na visão. Cucu de cajú, não é? Todos os indivíduos são cucu de cajú. Não é? Mas, a nossa, a mercadoria mais famosa do tema aqui na visão. Toma por aí, não me libera mais camarão, levando, se eu sou com bala, ou cobalo, desce que eu estou com a dupla cabine. Mas, vamos pegar, tesso, todos os indivíduos que têm acesso, se socorro. boba, vou falar com uma simpa, na brema, nunca mais quatro meses. Não diga ali. Olha que mora de gente que me disse a barinha. Eu me disse a cabeça. Não fala com uma brana, não me disse, se eu morre na terra, eu moro na terra, não me colocando em casa. Não me diz, eu moro na terra, Nada de gente, eu moro na terra. Eu moro na terra. Não é? é verdade, mas é um propósito, é um propósito. Não tenho sorte que nem liderança política que a Trina Guilherme saiu no momento. Eu trabalho aqui com um baiada. Eu trabalho aqui o único e verdadeiro general que o nosso João Bernardo Guilhera, Nino. Eu trabalho aqui o José Mario Vaz. Eu trabalho aqui o Malamba Caesara. Eu trabalho aqui na Amayo. Eu trabalho aqui Magnelist, Erick Rose. Enquanto homem do sector privado. Mas quem que trata aqueles? Não vai na cova que leva. E quem lê a minha geração? Ninguém já teve que ir sorte. Mas me teve que ir privilégio enquanto empreendedor, enquanto investidor. Me disse para vós, Comar. Acordo, o problema que tem de ser com o Malo. E o problema político, camaradas. E o problema político. Porque em cada fortuna tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Por que o povo aceita pedido como fazer isso? Camaradas que não é tudo lá na Oss. E camaradas que estão falando com uma eca ouça. Para a Câmara e a Televisão olhar. Se é cara ao lado de se socombando. Mas é camaradas. Isso é de fato que está falando tudo lá. Que não é preciso um coisa que eu vou ficar claro. Mas a mim. Não convenci. Outros camaradas. Não falei neles. Mas se eu vou ficar na apoia e se socorro. Vou bater a cinta ali na minha gabinete. Hora que a campanha acabar. Não lavar os cabos para não entender. Se socorro ficar na cinta. Se eu vou ficar na cinta. Entra para ir a apoia. Mas vou permitir. Não pedir desculpas ao povo de Guiné-Bissau. Nunca se viva com uma. Assim que é a situação na cérebra. País casta-grito. Justiça que eu tenho. Liberdade que eu tenho. Democracia que eu tenho. Filho de liga em Portuguesa. Isso não é uma boa escola. Isso não é um bom hospital. Mas você me quer com mais no papel. Pegar na igreja daqueles. Estar aqueles. Por que tu diram não liberdade. De pensamento. Primeiro, o valor que tem que dar um povo. E liberdade para ter um homem livre. Segundo, o valor que tem que dar um povo. e saúde para procurar. Para não garantir mais esperança de vida. Para começar a vir para industrialização e transformação de novos produtos. Infraestruturação de novos países. Construção de pontos e estradas. É isso que é preciso. Pecado que eu tenho cometido. E pecado de contar a verdade. De falar com mais. Mas. Olha o problema que aburou. Olha o problema que tem que ir embora. Para ver a massa cumprida. Para ver a massa aquela força. Que lhe acatada em direitos. Não tem que cair e roubar esse cachorro. Porque ele disse. Que situação? Que situação que não tem nada. Não é que nem? Que situação que não tem nada. Como é que eu compro que ele? Preparou um alguém. Que. Concei-me como. A bolsa é lugar custado. Depos de Deus. Primeiro. Alguém que morre os edifícios E o Presidente da República Nasci de centro, sabe quantas Eu falo como é enganana Não é que enganana, traição com engana A minha acha que vai trair Não é que enganana O mandamento que dá para ver O estrangeiro Não dá para a pessoa na minha terra Para ver a gente Não pôs as pessoas no homem Não tem os eventos O que é que ele não tem resultado É o que ele não tem O que ele não tem Então, se ele não tem Quando ele não tem Sem coisa que ele não tem Não tem um desafio Para que eu não tenha Em termos de falar O que ele não tem O que ele não tem Ele não tem Ele não confirma Ele não fala Mas se ele não tem A qualquer uma 10 milagros com quem virou na matéria no episódio público agora virou um homem refém liga na boca liga na barriga que é o comandante que está liga na boca que está liga na barriga vai na camisa e está certa tomada manda para vós política e interesse política e interesse política e camisa e camaparras na mesquita nem na igreja interesse se política interesse se a nós a nós turcos não afirmam da presidente da república e ganha eleição na segunda volta não te cantar não lenta mais, não mobiliza tudo gente vou contender partido que te cantar presidente é mentira, ali é sinal cheque do hotel malaico para não vai para congresso mas acordo com o delegado com o delegado de socorro e na fundo que a liderança vem de fora cada mês eu bato a pôr embalivir cinco milhões de prêmios para o partido policial agrícola para não cumprir na todo lado esse é o compromisso que nós temos mas que dinheiro é que ele tesouro público que dinheiro é que ele fora é que ele não é boa mas o meu assunto do estado a mim cabra lá quando tem camaradas que não é papel 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 que é papel é papel é papel é papel é perspectiva que nós teremos compromisso que nós teremos com o socorro e sexual comprimisso que nós teremos e pôruí pa 5 milhões de dólares ali para não poder ser direcionais em todo o lado. Esse é o que eu ponho a mistura da camisa. Esse é tudo. Mas o que você sobeu um dia e está falando do Espírito da Brahma, e está falando da Brahma, tudo que você sabe, e está falando de pagar a Brahma, dívida, se sobeu cacete com uma guinia livre, é pagado. Se sobeu cacete com uma guinia livre, camaradas, não para, pode. Se sobeu cacete com uma guinia livre, é pagado. A minha família é de um milho. Um cara, porque vira esse afeito de vida e morte. Mas minha mãe está muito grande. Minha mãe é por descartar com aquele momento, que ela que não tratava de Portugal. E que ela não, ela acusa a gente, mas minha mãe não vai tomar mal. Ela fala, que é que eu faço? não fala de dia quindiga na missão. Não explica para o mundo ouve. Não vai para bater, não vai para falar a voz com uma tudo que é que eu não ouve. É mentira. Para falar a voz com uma boa pro parar, vim para não vir o governo do Congresso, para não vir discutir internamente, para não ir debater internamente, para não resolver o problema do nosso partido, para não ir mais ganhar eleição. Viva Marém! Viva Marém! Viva democracia! Viva democracia! Viva justiça! Viva justiça! Viva de verdade! Viva Sobretudo de Marém! Viva Quadro Florentino! Viva Secretaria de Marém! Viva Luzardo de Marém! Há mais um treguista! Há mais um treguista! Obrigado! Obrigado, camarada! Obrigado!